Canal e forró, arrojando o Buriti Luan e Torival, os campeões do forró Ano que vem, dia 12 de junho, eu boto o pé na estrada Eu vou lá pro junto, procuro a uma namorada E assim que eu vou pela estrada, a festa só começa já Quando chega em Boas Nova, lá, lá, lá E assim que eu vou pela estrada, a festa só começa já Quando chega em Boas Nova, lá, lá, lá Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Sempre é tudo a vaqueirama, cair na brincadeira É tudo a vaqueirama, cair na brincadeira E em cima do jique velho eu vou comendo cana Só digo para o motorista, cuidado com as imuranas Quando chegar no tapicuru, alto do chão eu já tô E vou tomar cerveja fria e comer bode assado no boteco de dobro Eu vou perguntar pra quem tiver de fora E vou perguntar pra quem tiver de fora Quer ir pro jogo, vamos, quer ir, mas eu não bora Quer ir pro jogo, vamos, quer ir, mas eu não bora Aperto um acelerador, fugir de velho, dá um tour Só pra pôr uma outra cachaça, lá no poço do burro Aperto um acelerador, fugir de velho, dá um tour Só pra pôr uma outra cachaça, lá no poço do burro Chegamos junto, eu chamo as menina e bota com o mi-rama E vou cantar uma modinha vaqueira Versos e doada junto com a vaqueirama Chegamos junto, eu chamo as menina e bota com o mi-rama E vou cantar uma moda vaqueira Versos e doada junto com a vaqueirama Vou perguntar pra quem tiver de fora Vou perguntar pra quem tiver de fora Quer ir pro jogo, vamos, quer ir, mas eu não bora Quer ir pro jogo, vamos, quer ir, mas eu não bora Luan e Dorival, os campeões do corró Canal Ecomó, a mochão do Buritinho A liderança quer viver bem amarrado Casado com o anelãs Eu tenho medo de usar o aliança E perder a liderança que eu tenho entre elas Pra me casar, tenho que escolher só uma Sem lançar, gente, eu costumo Com feijão, com arroz e em casa No meio delas eu me sinto um garanhão Caçando esse caminhão Vai levar chucubassa Caso não, meu amor, caso não Só de pensar, o meu coração dispara Vem amarrar, eu juro que não aguento Me falou em casamento, eu faço é na praguiara Canal Ecomó, a mochão do Buritinho Gostei demais de seu livro e de sem pedido Gostei das flores e da morena Cê pra me ver ou a sua abraçar Fica me olhando de lado É aí que eu tenho pena Sou delas doas E é uma cabeça só minha Toda só minha raia Não laço, eu não vou cair Então no caso, meu amor Por causa disso Me falou em compromisso A praguiara tá aí O caso não, meu amor Caso não Só de pensar, o meu coração dispara Vem amarrão, eu juro que não aguento Me falou em casamento, eu faço é na praguiara O caso não, meu amor Caso não Só de pensar, o meu coração dispara Vem amarrão, eu juro que não aguento Me falou em casamento, eu faço é na praguiara Luan e Torival Os campeões do forró E essa moda deixou nada demais, hein A condomínio dos produções Teve que ir embora Pra morar com você Deixando a minha família Porque eu amo você Hoje estou sofrendo calado Vai desistir do meu sonho Deixando a minha família Pra morar com a pessoa amada Eu sei Que minha decisão Foi melhor pra você Eu saí de casa Doeu pra valer Mas o meu coração Só sabe Amar você Sofrendo Sofrendo Arrependido Só pelas coisas Saí de casa Deixei com muita saudade A minha família Que me apoiava Eu sei Eu sei Que minha decisão Foi melhor pra você Eu saí de casa Doeu pra valer Mas o meu coração Só sabe Amar você Sofrendo Sofrendo Arrependido Só pelas coisas Saí de casa Deixei com muita saudade A minha família Que me apoiava Se vem Ir embora Pra morar Com você Deixando A minha família Porque eu amo Você Hoje estou sofrendo Calado Vai ter existido O meu sonho Deixando A minha família Pra morar Pra morar Com uma pessoa Amada Eu sei Que minha decisão Foi melhor pra você Mas sair de casa Doeu pra valer Mas o meu coração Só sabe Amar você Sofrendo Sofrendo Arrependido Só pelas coisas Amar você Saí de casa Deixei com muita saudade A minha família Eu sei que a decisão foi melhor pra você Eu saí de casa, doeu pra valer Mas o meu coração só sabe amar você Sofrendo, arrependido, só pela coisa Saí de casa, deixei com muita saudade A minha família que me apoiava Luan e Dorival, os campeões do forró Pois toca no boteco, ataca na moreninha E bota pra quebrar E o Zó que vem, o Zó que vai Já estamos chegando a fazer a festa E é só alegria, tristeza não interessa Quando o sonho é de primeira Tá tocando no boteco Agarra a moreninha Pra soltar um chaveco Quando o sonho tá bombando A gente tá acompanhado E que a loira ou morena Pra dançar um chateado É o som dos campeões O som dos campeões Bora dançar, bora curtir Mas nós é bem melhor Luan e Dorival, os campeões do forró É o som dos campeões O som dos campeões Bora dançar, bora curtir Mas nós é bem melhor Luan e Dorival, os campeões do forró Já estamos chegando A fazer a festa E é só alegria, tristeza não interessa Quando o sonho é de primeira Tá tocando no boteco Agarra a moreninha Pra soltar um chaveco Quando o sonho tá bombando A gente tá acompanhado E que a loira ou morena Pra dançar um chateado É o som dos campeões O som dos campeões Bora dançar, bora curtir Mas nós é bem melhor Luan e Dorival, os campeões do forró É o som dos campeões O som dos campeões Bora dançar, bora curtir Mas nós é bem melhor Luan e Dorival, os campeões do forró Luan e Dorival, os campeões do forró E aí novinha, bora da rola na quebrada Bora Alô meu brother, Vilma Ferreira Aqui é um abraço Olha que eu tenho uma pega nova E tem um trato no visual A brinda é só o ouro e as novinha paga pau Esse fim de semana eu saio bota rolé Olha que moleque é doido e você sabe como é E você de bobeira, dá no mole meu irmão E eu com a mulherada, curti no forção Eu tenho uma pega nova, eu trato no visual A brinda é só o ouro e as novinha paga pau Esse fim de semana eu saio bota rolé Olha que moleque é doido e você sabe como é E você de bobeira, dá no mole meu irmão E eu com a mulherada, curti no forção Aí eu tô na parada, comandando com a galera E vai ser farra, brigada, grita, cruza, tem mulher de pé E você de bobeira, sem nenhuma preocupação Cada um que tem problema, todo negócio é costum E vai ser farra, brigada, caixa, sai mulher Forró a noite inteira E vai ser farra, vai ser pegação geral O rei do rival, levantando seu astral E vai ser farra, brigada, caixa, sai mulher Forró a noite inteira E vai ser farra, vai ser pegação geral O rei do rival, levantando seu astral Olha que tem uma pega nova e tem um trato no visual A pena só o ouro e as novinhas pagam pau Esse fim de semana eu saio bota rolé E você de bobeira, dando mole, meu irmão E eu com a mulherada, curti no forção E eu com a mulherada, curti no forção A pena só o ouro e as novinhas pagam pau Esse fim de semana eu saio bota rolé E você de bobeira, dando mole, meu irmão E eu com a mulherada, curti no forção Aí eu tô na parada, comandando com a galera E vai ser farra, brigada, grita, cruza, tem mulher de pé E você de bobeira, sem nenhuma preocupação Cada um tem seu problema, teu negócio é custom E vai ser farra, brigada, caixa, sai mulher Forró a noite inteira E vai ser farra, vai ser pegação geral O rei do rival, levantando seu astral E vai ser farra, brigada, caixa, sai mulher Forró a noite inteira E vai ser farra, vai ser pegação geral Luan e Torival O rei do rival, levantando seu astral Luan e Torival Os campeões, Torval Se tem medo, tem rolé dos campeões Vem, nos aqui vem, vem, nos aqui vai Chega aí, Joe! Vamos sair com a galera Na periferia, na quebrada da favela O negro também cheia, moleque doido mora um A lina da insieme e a galera paga pra um Chega aí, Joe! Vamos sair com a galera Na periferia, na quebrada da favela O negro também cheia, moleque doido mora um A lina da insieme e a galera paga pra um Liga, motruta, vou mostrar como é que é O palo está bombando A cheia de mulher E carro importado O rap rouba e pancadão A mulherada lá dançando com o som do batidão A noite está rolando e a galera só no clima Até moleque doido, gostinho, calma, menina A noite está rolando e a galera só no clima Até moleque doido, gostinho, calma, menina Você liga, motruta, vou mostrar como é que é Os palos estão doido, gostinho, calma, menina O seu dedo está tocando Galera do rei, tu está curtindo o forró Os paredes do sol, campeão, seu melhor Achei pra ir, Joe Vamos sair com a galera Na periferia, na quebrada da favela Nego, drama, estilo, moleque, doido, morão As lindas dançam e a galera paga pau Chega aí, Joe Vamos sair com a galera Na periferia, na quebrada da favela Nego, drama, estilo, moleque, doido, morão As lindas dançam e a galera paga pau Liga, motruta, vou mostrar como é que é O bala está bombando, é cheiro de mulher Quem quer o reportado, o rap, o rap com a cadão A mulherada tá dançando com o som do batidão A noite está rolando e a galera só no clima Até moleque doido, curtindo o caso menina A noite está rolando e a galera só no clima Até moleque doido, curtindo o caso menina Você liga, motruta, o sol tá acomodando Os bairros onde são, o seu dedo que tá tocando A galera do que, tu tá curtindo o forró Os bairros onde são, campeão, cê é melhor Você liga, motruta, o sol tá acomodando Os bairros onde são, o seu dedo que tá tocando A galera do que, tu tá curtindo o forró Os bairros onde são, campeão, cê é melhor Luan e Dorival, os campeões do forró Eu não vou negar que eu te amo Se eu te lembro eu sinto falta de você São quatro da manhã e eu aqui na rua Já faz tempo que eu choro por você Seu pai, seu Luiz é o dono do bar Seu Luiz, a sua filha já me fez chorar Seu Luiz, eu vou pedir só mais uma vez Ver o que me dê pra ela Pra ela me atender Seu Luiz, eu te amo, não vou te esquecer Já faz tempo que eu choro por você Todo dia, meu Luiz, eu te amo, não vou te esquecer Já faz tempo que eu choro por você Todo dia eu ligo o celular Seu Luiz, eu lembro eu te amo, vem pra cá Eu não vou negar que eu te amo Seu Luiz Seu Luiz, eu sinto falta de você São quatro da manhã e eu aqui na rua Já faz tempo que eu choro por você Seu pai, seu Luiz, é o dono do bar Seu Luiz, a sua filha já me fez chorar Seu Luiz, eu vou pedir só mais uma vez Quero que ligue pra ela, ela me atendeu Seu leve, eu te amo, não vou te esquecer Já faz tempo que eu choro por você Todo dia liga o celular Seu Silene, eu te amo, vim pra cá Seu Silene, eu te amo, não vou te esquecer Já faz tempo que eu choro por você Todo dia liga o celular Seu Silene, eu te amo, vim pra cá Luan e Dorival Os campeões do forró Acabei chorando na madrugada Mas tudo que eu precisava encontrar era você Sei que nosso amor acabou E agora não tem mais jeito Ela bagunçou minha vida Deixando ferida e machucando meu peito Sim, o amor parece verdade Mas na realidade Mas na realidade O amor é só a aparência Mas com o tempo o nosso amor acabou E agora eu estou O dia boa sofrer O dia boa sofrer Mas com o tempo o nosso amor acabou O dia boa sofrência Por ela, durmo sobre as calçadas E chorei de madrugada Acordei de madrugada Sei que nosso amor acabou E agora não tem mais jeito Ela bagunçou minha vida Deixando ferida e machucando meu peito Sim, o amor parece verdade Mas na realidade O amor é só na aparência Mas com o tempo nosso amor acabou E agora eu estou O dia e tua sofrência Mas como foi triste perder A pessoa amada E chorei de madrugada Acordei de madrugada Toda vez que eu bebo por ela Durmo sobre as calçadas E chorei de madrugada Acordei de madrugada Música Música Luan e Dorival Os campeões do forró Moça, eu não tenho dinheiro pra te conquistar Mas tenho o braço da viola pra te consolar Mas lembra, de coração que bate também apanha Música Moça, eu não sei falar Moça, eu não sei falar Moça, eu não sei falar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parasse um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo me casar E se achar careta eu te peço perdão Eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu via viola e eu eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez o seu coração Moça, eu espero que você abri de vez o seu coração Mas tenho certeza que coração que bate Um dia apanha Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar 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 Moça, eu não sei falar 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 Eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça, eu só sei cantar Moça, se você parar, se eu for cobrar me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo me casar E se achar careta eu te peço perdão Eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu via viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez o seu coração Música Música E hoje tem porrão, vamos mudar o CD Luan e Dorival, batalando pra moer E hoje tem porrão, vamos mudar o CD Luan e Dorival, batalando pra moer Luan e Dorival, os campeões do forró Música E hoje tem porrão, vamos mudar o CD Luan e Dorival, batalando pra moer E hoje tem porrão, vamos mudar o CD Luan e Dorival, batalando pra moer Tá tocando o CD, anda no carro de som Quando o Luan e Dorival, o negócio vai ficar bom Tá tocando o CD, anda no carro de som Quando o Luan e Dorival, o negócio vai ficar bom E no Brasil, a moça, o dedo tá estourado No Mato Grosso, o CD tá somingado E no DF, vem o som, ostentação Luan e Dorival, tá tocando os faredões No tapantins, tá pagando o celular No carro de som, e até no pé Não para não, viu? Não para não, viu? No carro de som, tá tocando os campeões Não para não, viu? Não para não, viu? No carro de som, tá tocando os campeões Não para não, viu? No carro de som, tá tocando os campeões E hoje tem forró, vamos mudar o CD Luan e Dorival, batalando pra moer E hoje tem forró, vamos mudar o CD Luan e Dorival, batalando pra moer Tá tocando os céus, lá no pé do carro de som Quando o Luan e Dorival, o negócio vai ficar bom Tá tocando os céus, lá no pé do carro de som Quando o Luan e Dorival, o negócio vai ficar bom No Brasil, a moça, o dedo tá estourado No Mato Grosso, o CD tá somingado E no DF, vem o som, ostentação Luan e Dorival, tá tocando os faredões No trocantinho, tá tocando o celular No carro de som, vem a terra no pé Não para não, viu? Não para não, viu? No carro de som, tá tocando os campeões Não para não, viu? Não para não, viu? No carro de som, tá tocando os campeões Não para, não para não, viu? Não para não, viu? No carro de som, tá tocando os campeões Não para não, viu? Não para não, viu? No carro de som, tá tocando os campeões Música Forró do bom, o sonho é esse Me chamam Mariana e a Cris Para curtir o bocadão Rebelo não somos sonhos de bão Forró do bom Forró do bom, o sonho é esse Luan e Tolima, os campeões do forró Forró do bom, o sonho é esse Me chamam Mariana e a Cris Para curtir o bocadão Rebelo não somos sonhos de bão Forró do bom, o sonho é esse Me chamam Mariana e a Cris Para curtir o bocadão Rebelo não somos sonhos de bão Por onde a gente passa a pisada é diferente Essa moçada anima a gente Essa pegada é envolvente Se você gostou, venha curtir com a gente Por onde a gente passa a pisada é diferente Essa moçada anima a gente Essa pegada é envolvente Se você gostou, venha curtir com a gente Por onde a gente passa a pisada é diferente Essa moçada anima a gente Essa pegada é envolvente Se você gostou, venha curtir com a gente Por onde a gente passa a pisada é diferente Essa moçada anima a gente Essa pegada é envolvente Se você gostou, venha curtir com a gente Forró do bom, o sonho é esse Me chamam Mariana e a Cris Para curtir o bocadão Retomando somos sonhos de bão Forró do bom, o sonho é esse Me chamam Mariana e a Cris Para curtir o bocadão Retomando somos sonhos de bão Forró do bom, o sonho é esse Me chamam Mariana e a Cris Para curtir o bocadão Retomando somos sonhos de bão Forró do bom, o sonho é esse Me chamam Mariana e a Cris Para curtir o bocadão Retomando somos sonhos de bão Se você for beber, beba com moderação E tamo uma latinha, tamo uma latinha Luano e Torival, os campeões do forró Tamo uma latinha, ex-a Tamo uma latinha, ex-a Tamo uma latinha, ex-a Tamo uma latinha, ex-a Se você tá apaixonado, nem me fale Se você tá duvidado, nem me conte Mas se não vou chifre, sem te conte Mas se não vou chifre, sem te conte Eu tomo uma latinha, com comemoração Larga de besteira, toma e não anda na mão Eu sou seu amigo e vou cantar esse refrão Eu sou seu amigo e vou cantar esse refrão Toma uma latinha, ex-a Toma uma latinha, ex-a Toma uma latinha, ex-a Toma uma latinha, ex-a Toma uma latinha Toma uma latinha Se você tá apaixonado, nem me fale Se você tá dividado, nem me conte Mas se não vou chifre, sente e conte Mas se não vou chifre, sente e conte Toma uma latinha com o meu coração Nada de besteira, toma e não anda na mão Eu sou seu amigo e vou cantar esse refrão Eu sou seu amigo e vou cantar esse refrão Toma uma latinha 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 Mas quem é que balança o ponto? Todo mundo gosta, todo mundo doido E a pegada é segura pra mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Mas quem é que balança o ponto? Tá todo mundo doido, todo mundo gosta Tá todo mundo doido E a pegada é segura pra mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama as meninas pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar E põe o dedo na boquinha e começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar E chama, 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 chama as meninas pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Rebola o dedo na boquinha e começa a rebolar, 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 rebolar E quem é que balança o pau? Todo mundo gosta, todo mundo doido, e todo mundo doido E a pegada é segura, vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Mas quem é que balança o pau? Todo mundo doido, todo mundo gosta, todo mundo doido E a pegada é segura, vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, chama alacatra, chama alacatra Mora que é processo, Luan e Toribá, os campeões do forró Luan e Toribá, os campeões do forró Tu te pega em G e leva pro meu A.B. Que fazer um enfim que aterro de amanecer O enfim que é muito bom e é fácil de aprender Ei, comigo vamos, eu ensino pra você Primeiro passo é muito fácil Homem por baixo e mulher por cima e vai! Ei, fica, ei, fica, ei, fica, ei, fica Vou te pegar em G e leva pro meu A.B. Que fazer um enfim que aterro de amanecer Um enfim que é muito bom e é fácil de aprender Ei, comigo vamos, eu ensino pra você Primeiro passo é muito fácil Homem por baixo e mulher por cima e vai! Ei, fica, ei, fica, ei, fica, ei, fica, ei, fica Ei, fica, ei, fica, ei, fica, ei, fica, ei, fica, ei, fica Música Luan e Dorival, os campeões do forró E essa aqui já é sucesso Luan e Dorival, os campeões do forró E NF Composições Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Se for possível eu bebo todas de uma vez Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Se for possível eu bebo tudo de uma vez Bebo da branca, bebo da amarela Bebo no copo, eu bebo na tigela Bebo no copo, eu bebo na tigela Bebo no copo, eu bebo na boca do litro Subo na mesa e vá de palma e dou um grito Eu bebo pra dormir, acordo pra beber Eu bebo todo dia e não quero nem saber Eu bebo todo dia e não quero nem saber Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Se for possível eu bebo de uma, bebo de uma, bebo de uma, bebo de uma, bebo de uma Bebo da branca, bebo da amarela Bebo no copo, eu bebo na tigela Bebo no copo, eu bebo na tigela Bebo no copo, eu bebo na boca do litro Subo na mesa e vá de palma e dou um grito Subo na mesa e vá de palma e dou um grito Eu bebo pra dormir, acordo pra beber Eu bebo todo dia e não quero nem saber Eu bebo pra dormir, eu acordo pra beber Eu bebo todo dia e não quero nem saber Eu bebo pra dormir, acordo pra beber Eu bebo todo dia e não quero nem saber Eu bebo pra dormir e não acordo pra beber Eu bebo todo dia e não quero nem saber Eu bebo todo dia e não quero nem saber